O pessoal se manifestando aqui, o governador João Glória, Marco Violi, ao Serralho, ao Engenheiro Camerini e a toda a minha equipe de secretários que se empanharam para poder disponibilizar esse esporte maravilhoso. O pessoal se manifestando aqui, o governador João Glória, Marco Violi, ao Serralho, ao Engenheiro Camerini e ao Engenheiro Camerini. Calma, ó lá, a confusão continua, a confusão continua, ó lá, o Balear se movimentou, nos prestigiando hoje, não precisava disso, nosso agradecimento especial, hoje é dia de festa, pessoal não precisava disso, que colaboraram, hoje é dia de festa, vamos ver, vamos ver o que nós lemos aqui, parabéns.